Ligem os motores e vamos para mais um vídeo, eu sou o Alisson, hoje estou com 4 dicas aqui, principalmente para você iniciante aí, aprendiz, recém-habilitado, tá? A primeira coisa, quando você pegou teu carro, carro novo, cara, entrou no carro, faça todas as regulagens aqui internas do carro, verifica aqui como está tua mão aqui no volante, olha o macete aqui, pega essa visão, o macete, coloca tuas mãos aqui, tenta pôr os teus pulsos aqui, dessa forma assim, isso você sentado de uma forma confortável dentro do carro, beleza? Coloca dessa forma aqui, dessa forma aqui, está garantido que você vai conseguir segurar o volante de uma forma bem segura, bem firme e vai evitar aí acidentes, certo? Feito isso, regulagem de banco, regulagem de retrovisor, isso é o básico que na autoescola te ensina, beleza? Pega a visão. A segunda coisa, a autoescola normalmente não ensina você, galera, é a conferência ali do óleo do carro. Cara, confira, pelo menos, no mínimo, uma vez por semana, uma vezinha, velho, água, água do carro, o óleo do carro, pega ali a vareta do nível do óleo do carro, confere, vê se está certinho, vê se está no nível, tá? Porque, cara, isso é fundamental. Isso pode te dar um prejuízo gigantesco, que você não tem ideia do tamanho do prejuízo que você pode tomar um carro aí, tiver com falta de óleo ou com óleo baixo, tá? Essa segunda dica aqui é uma das mais importantes. Agora, pega a visão que a última dica que eu vou dar nesse vídeo aqui é a mais cabulosa de todas, a mais importante de todas, na minha opinião, e eu vejo muito recém-habilitado errar. Muito mesmo, muito, muito. Já andei com gente recém-habilitado que erra demais, demais. A terceira dica que você tem que estar fazendo aí na tua nave é a seguinte, confira todas as lâmpadas do carro, farol, lanterna, confira tudo, galera, vê se a seta está funcionando, porque, inclusive, isso pode te gerar multa, tá? As luzes do carro, se não estiverem todas perfeitas, vai te gerar multa, você vai ter dor de cabeça. Imagina, você está tendo que pagar uma multa porque o teu farol está queimado, velho. Pô, é sacanagem. Assim, sacanagem que eu digo não da sua parte, mas sacanagem você levar uma multa por um farol queimado, uma lanterna queimada. A importância é justamente por isso. Imagina esse Uno aqui na minha frente. E imagina, está bem escuro. Agora são seis da manhã, seis e pouca da manhã, mas imagina eu estar passando aqui sem uma via não muito iluminada e esse Uno não tem iluminação nenhuma. Cara, se tinha tudo queimado, luz de freio e tudo, eu vou bater na traseira dele, eu vim do rápido e ele for parar no, por exemplo, passar ali no quebra-mola ali na frente, galera. Então, assim, confira todas as lâmpadas do seu carro, beleza? Essa dica aqui é importantíssima. Agora, vamos para a última dica aqui, galera, que essa aqui, o pessoal erra muito, 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 muito mesmo. Que é o seguinte, normalmente, pessoas recém-habilitadas têm uma mania muito feia, muito grande de passar a marcha e esquecer de olhar para frente. O cara fica passando a marcha e olhando para o câmbio, exatamente. Você, provavelmente, que é recém-habilitado, sabe muito bem do que eu estou falando. Até você também, que já foi, já está mais experiente, já foi recém-habilitado, hoje é um cara mais experiente, sabe muito bem do que eu estou falando. Porque imagina só, você está aqui, a pessoa, quando já passa a marcha, e ela fica fazendo assim, galera, ó, pega a visão. Isso, a pessoa, muitas das vezes, esquece o que está na frente. Aí, o que é que ela faz? Ela vem aqui, olha para cá, esquece o que está na frente e vai passar a marcha e olha para frente novamente. Amigos, isso é super sério. Imagina só, eu estou aqui, ó, olhei para a marcha, eu não olhei para o retrovisor nem nada. Olhei para a marcha, reduzi a marcha. Cara, o carro fica perdido na pista. A chance de você causar um acidente é gigantesca. Tá, Alisson, mas o que eu posso fazer para estar resolvendo isso? Vou te dar uma dica aqui de ouro, meu camarada. Dica de ouro. Que essa dica vai matar dois coelhos com a caja dada só, inclusive, tá? Por quê? Pega a visão. Quando eu estava tirando a habilitação, sentiu uma coisa que eu tinha muito medo. Muito medo. Era de passar a marcha. Eu tinha medo demais. Eu não sabia qual marcha passar. E aí me deram a seguinte dica que em autoescola não me deram. Quando você for entrar no carro, diferente do carro que você for, se for a primeira vez principalmente, treine as marchas. Ou seja, você vai chegar aqui dentro do carro, você vai treinar a primeira, treinar a segunda, treinar a terceira. Treine pelo menos umas 10 vezes, olhando aqui para o câmbio. Se for automático, desconsidera essa informação que não vai servir para você, tá? Automático é só engatar a marcha ali e vai embora. Agora, se for manual, cara, vem aqui, pega aqui, primeira, segunda, terceira, quarta. Vai engatando, marcha a marcha, olhando para ela. Treina umas 10 vezes e fica ali, um tal, tal, primeira, segunda, 10 vezes. Depois de ter feito isso, o que você vai fazer? Você vai olhar para frente e fazer a mesma coisa. Treine pelo menos umas 20 vezes sem olhar para a marcha ou até mais. De repente, treine até você se sentir à vontade, tá? Quando você se sentir à vontade, você vai para a pista. Porque meu camarada, olha uma curva dessa aqui. Eu vou reduzir a marcha aqui, imagina só. Cara, eu vou reduzir a marcha. Vou ficar olhando para o câmbio. O carro já está indo para a faixa de lá. Eu posso fechar alguém. Eu posso machucar alguém no trânsito. Então, essa dica aqui, cara, é importantíssima. Beleza? Pega essa visão. Chegou até o final do vídeo aqui comigo. Não sai daqui sem se inscrever no canal. Tem muita dica, muito macete, coisa legal para caramba para vocês aí. Vídeo para caramba toda semana, demorou? E, ó, esse vídeo aqui vai te ajudar demais. Principalmente você que está aí querendo comprar o primeiro carro, que sonha em ter o Civicão ou qualquer outro carro aí. Dei dicas financeiras, tá? Coisas que eu utilizo, inclusive, tá? Que eu utilizei para comprar o meu Civicão aqui, demorou? Sem mais, fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo do Garage de 0 a 100. Um abraço e até o próximo vídeo.